Pergunto aos amantes da utopia que pregam o amor aos inimigos, vocês não deveriam amar antes as suas esposas, os seus maridos, os seus filhos e os seus amigos verdadeiros? De que serve ser cordeiro na rua e lobo dentro de casa, não basta fazer aquela cara de paisagem diante de uma ofensa ou uma agressão se guardar isso dentro de você, muitas vezes isso não passa de mera hipocrisia ou simples covardia. Legenda Adriana Zanotto